4002 8922 Ah é, é verdade Grande não, é verdade, que foda Tinha que vir o Yuji e o Kim, pra gente não saber quem é quem Ah, eles nem são parecidos São sim, pô, são dois japonês de Yuji preto Tá bom Cancela o Igor, tá vendo? Não só me cancela Cara, cancela o Igor de vez em quando Só que eu falei que eles são dois japonês meio pretos. Mas é só porque, né, tem que variar, né? Porra, mas eu não falei nada de... Eu, eu, eu... Cancela o Igor agora. Tá bom, cancela eu.